Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal a gente vai conversar um pouquinho sobre república. Uma das mensagens que eu mais recebo no canal é relacionado a república, moradia, as pessoas que estão saindo da sua casa para ir para um outro lugar, até porque essa foi a minha história. Então se você tem alguma dúvida sobre morar em república, vamos assistir esse vídeo juntos. Nesse vídeo eu quero compartilhar sobre a república carisma. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como era essa república, de como foi esse meu tempo morando lá. Foi a república, foi o lugar aqui em Belo Horizonte que eu fiquei por mais tempo, antes de vir para morar de universidade. Eu confesso para vocês que a república carisma, eu já tinha procurado na internet quando eu morava lá em Ubatuba ainda, e eu tinha visto na internet, tipo, o lugar, tinha visto como é que era e tal, mas aí mostrava que quem morava na república, quem era o dono da república, era um homem, e a república era só de meninas. A princípio isso me incomodou muito, sabe? Eu fiquei um pouco na dúvida, acabei deixando de lado e fui procurar outros lugares. Daí eu passei por várias outras casas, vários outros lugares que eu já contei em outros vídeos, até que depois de mais ou menos um ano, eu fui para a república carisma. A princípio eu ia dividir quarto com uma pessoa, a pessoa já estava no quarto, tinha uma cama de solteiro para mim. Era um quarto ok, assim, tinha os guarda-roupas, tinha um banheiro, era uma suíte. Isso era um ponto positivo, porque aí não precisava dividir o banheiro com várias outras pessoas da casa. Um ponto super positivo da casa é que quando eu fui para lá, eu ainda não tinha muita assistência, assim, do que eu precisasse na cidade. Eu não tinha muitas pessoas para contar ainda, eu não tinha alguém que pudesse me orientar, né, de quais supermercados ir, de qual rua andar, qual rua não pode andar, sabe? Coisas bobas, se eu passar mal alguém poderia me ajudar. E esse lugar foi o lugar que fez muita diferença na minha vida, assim. Eu posso contar sobre a república carisma como um lugar que me fez crescer, um lugar que me fez aprender muito. É por isso que eu sempre que eu posso, que sempre que eu posso, eu indico a república carisma para as outras pessoas. Bom, aí eu me mudei para lá, né, o espaço era legal. A única coisa é que ele era um pouco contramão da minha faculdade. Não era tão longe, mas era um pouco contramão. Então, acabava que no começo eu tive que pegar dois ônibus para ir e dois para voltar. Isso me custou muito. Só depois que eu fui conseguir uma bolsa para ter um benefício de transporte. E depois que eu fui conseguir a moradia. Para quem sempre tem dúvida de como é essa experiência de morar numa república, especificamente da carisma, eu quero pontuar algumas coisas que eu acho importante. Eu até deixei anotado aqui. É que quando eu penso na república carisma, me faz lembrar todas essas coisas. Companhias. É uma coisa super importante, assim, para quando você está querendo se mudar da cidade que você está, sair da casa dos seus pais. Porque a princípio a gente começa a pensar que a gente quer morar sozinho e tal. Mas no momento que a gente realmente está sozinho, sozinho longe das pessoas que a gente conhece, que cresceu junto com a gente, longe da nossa família, longe dos nossos amigos, sem ninguém mesmo que nos conhece desde novo, a gente vai sentir um pouco de falta. Vai sentir, talvez, muita falta. E ter uma companhia é essencial, sabe? É buscar amizades, é conhecer pessoas. E se você mora com outras pessoas, se você divide, essa é a oportunidade. No começo eu sempre pensava que eu ia vir para Belo Horizonte para morar sozinha. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que a realidade financeira era outra. E que sozinha eu ia ficar muito mal, eu ia ficar muito triste. Ia chegar a noite, eu ia ficar naquela coisa, tipo, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para trocar ideia. E só a rede social não nos satisfaz, né? Nós somos seres humanos, a gente precisa conversar. A gente precisa pôr para fora o que a gente está pensando. Tem hora que a gente quer contar como é que foi o nosso dia. A gente quer olhar para alguém, a gente quer falar com alguém que está olhando nos nossos olhos. E isso faz muita diferença. E lá na República Carisma, eu morei com... Dividi quatro com uma pessoa que a gente foi super amigas, assim. A gente se deu super bem. Foi um tempo muito bom, muito bom mesmo. Todo dia a gente compartilhava as nossas experiências, as nossas coisas. Claro que em um momento ou outro, às vezes, né, tinha uma discordância. Ah, eu não gosto que deixe a luz acesa, eu não gosto que o banheiro fique assim e tal. Mas isso acontece e isso a gente vai se ajustando aos poucos. E sem contar na casa, né? Que a casa tinha várias outras meninas e todo mundo conversava com as outras. E era uma experiência muito legal. Sempre chegava gente nova também na casa. Então sempre a gente estava conhecendo pessoas diferentes, pessoas que vinham de lugares diferentes, com experiências diferentes. Um ponto mega positivo da República Carisma é porque lá, o dono da República, ele nos dá uma assistência, assim, sem igual, sabe? Foi uma das pessoas que mais me ajudou aqui em Belo Horizonte. Uma das pessoas que mais me dava informação necessária, me oferecia ajuda. Foi uma pessoa que, tipo, eu acredito que é enviada de Deus mesmo pra ajudar as outras pessoas. Até hoje eu sou muito grata a ele, né? E quem me dera, né? Ter ido desde a primeira vez já direto pra República Carisma. E depois eu fui ver que, tipo, não tinha nada daquele meu preconceito, sabe? Não tinha nada daquela minha ideia de Ah, moram só meninas, mas o dono é homem e ele mora na casa de baixo. Mas isso foi a melhor coisa que aconteceu. Porque ele era como pai. Se alguém estava doente, ele ajudava. Ele levava no médico. Se alguém precisava ir no supermercado, ele ajudava lá a buscar sacolas aí no supermercado. Se alguém precisasse de alguma coisa, sabe? Às vezes arrumar emprego, ele sempre buscava, ele oferecia, ele entrava em contato com as pessoas. Sem contar também os momentos que a gente precisa conversar. Ele era um psicólogo. Eu falo, assim, brincando, mas ele sempre estava disponível ali pra conversar com a gente. Se ele visse que a gente estava um pouco com o cabisbaixo, assim, ele chamava a gente pra conversar pra saber se estava tudo bem. E eu que sou bem fechada, às vezes eu ficava muito quieta na minha, sabe? Mas a oportunidade que a gente tinha de trocar uma ideia, de conversar, a gente conversava. E isso foi muito bom mesmo. Esses pontos são muito importantes, assim, né? Pra quem quer ir pra uma república. Sempre pensar nessas questões, né? O que que você está disponível? Sua meta financeira que você vai poder gastar? Essa república tinha um valor dos mais baratos que eu já tinha encontrado. E era a casa que tinha mais assistência. Então, no total, valia muito a pena. Foi o melhor que eu encontrei. E eu já nem queria mais sair de lá. Eu já estava totalmente estabilizada lá. Já estava bem. E até que um tempo depois, de repente, do nada, assim, eu recebo um e-mail, né? Eu já tinha feito a inscrição pra tentar a moradia da UFMG. Mas eu nunca tinha uma resposta. Então, passou um ano, assim, aí depois de um ano. De repente, aparece um e-mail lá falando que eu tinha alguns dias pra me mudar. E aí foi aquela correria, aquele desespero. Eu não sabia se eu ficava feliz ou se eu chorava. Eu lembro que eu fiquei muito insegura de me mudar mais uma vez. E até porque foi um tempo muito bom que eu vivi lá na república. Com certeza eu vou guardar tudo que... Todas as experiências que eu vivi, tudo que eu aprendi lá. Os momentos bons e ruins, com certeza, eles fazem parte do nosso crescimento. A tranquilidade, a segurança que a gente tinha dentro da casa. Essa assistência do dono de qualquer coisa que a gente precisar. A gente poder descer ali. Ah, eu tô precisando disso, tem como você me ajudar? Sempre tinha como ele ajudar, algum jeito dele ajudar. E era interessante também, que eu lembro que qualquer coisa que a gente precisasse, ele tinha. Tipo, ah, tô precisando de um T. Aquela tomadinha, né? Que negócio lá que eu esqueci o outro nome. E aí eu descia lá e perguntava, e ele tinha. Eu, nossa, meu Deus, tô com dor de cabeça. Acabei de lavar o cabelo, preciso de um secador. Eu descia lá, ele tinha um secador. Ah, tô precisando de, sei lá, um parafuso, não sei do que. Ele tinha um parafuso. Ah, tô precisando de qualquer coisa que eu precisasse, ele tinha. Isso era muito legal, sabe? Era uma pessoa que você podia contar todo dia. Era uma pessoa que te tratava como filha. É por isso e por todas essas questões que eu comentei no vídeo. Da casa ser boa, de ser um lugar legal. De ser um lugar que tem supermercados perto. Tem farmácia, tem várias lojas. Tanto que eu consegui um trabalho no salão de beleza quando eu tava lá. Foi, tipo, na rua de baixo, assim. Tem escolas, tem várias coisas por perto, assim. Então é um lugar muito legal de morar. É um lugar que tem ônibus pra vários lugares do centro, pra vários lugares da cidade. É perto, é próximo do Mina Shopping. Eu sempre descia, pegava ônibus na rua de baixo e ia quase toda semana pro shopping. Porque eu não tinha pra onde ir. Eu não sabia no lugar do centro que eu podia ir. E eu não tinha muitas companhias nessa época. E aí a minha diversão era ir pro shopping tomar sorvete. Aí eu descia, ia olhar as lojas. Eu não tinha muito dinheiro, então eu ia pro shopping só tomar sorvete. Mas era isso, eu já ficava feliz, sabe? Já saía de casa durante a tarde, já esfriava a cabeça. Já ficava, já via gente. É uma coisa que eu gosto muito de sair, de ver gente e tal. Por esses todos os motivos, a República Carisma é um lugar super especial. Eu continuo nesse vídeo indicando a República Carisma pra você. Se você quiser, joga lá no Facebook República Carisma. Então se você tiver alguma dúvida, se você tá precisando de um lugar aqui no Belo Horizonte, pode entrar lá. É minha indicação. E é isso. Eu espero que tenha vagas pra vocês também, porque lá é um lugar que a galera tá sempre ligando. Tá o tempo todo querendo entrar pra alugar. Se vocês tiverem alguma dúvida também relacionada a essas minhas experiências e quiserem me perguntar, pode comentar aqui embaixo no canal. E eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Espero que esteja ajudando vocês. E animar vocês também a dar um passo, sabe? A correr atrás dos seus sonhos e ir em frente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.